O Velarde Luzaga é um político da mais alta importância no seu país, uma longa carreira política e domática, é um dos seus lados mais respeitados. E ele tem sido o promotor intensivo das duas relações entre Paraguai e Brasil. Nós somos muito reconhecidos a ele por isso e, em razão desse seu empenho, o presidente Temer resolveu conceder-lhe uma condeboração na ordem do governo do Sul. E reconhecimento pelo seu trabalho e a reafirmação da amizade entre o Paraguai e o Brasil. A visita do chanceler Luzaga ocorre no momento de intensificação das reuniões de alto nível entre o Paraguai e o Brasil. Especialmente na visita recente do presidente Horácio Cártes a Brasília, que ocorreu em agosto passado. E recebi também com muita alegria a confirmação de que o presidente Cártes virá aqui à Brasília, no dia 20 de dezembro, na reunião de púlpula com o Mercosul. E o Paraguai, por falar de Mercosul, vai assumir agora a presidência pro-tempore do Mercosul, dando sequência a um esforço que se intensifica no governo Temer, e um grande entendimento em sintonia com o governo do Paraguai, de esforço para a dinamização do Mercosul como um arranjo regional, um bloco regional voltado para comércio, investimentos recíprocos e também uma plataforma de inserção da nossa região no mundo. E além da afirmação desse pilar econômico, e sem prejuízo também do pilar cultural e de cooperação, a reafirmação do fundamento político, democrático, compromisso democrático do Mercosul com a utilização, inclusive, a aplicação da cláusula democrática em relação à Venezuela. As relações econômicas entre o Paraguai e o Brasil são muito intensas e se intensificam ainda mais na medida em que o Brasil sai da crise, da depressão profunda que afetou a nossa economia e que retomamos agora o crescimento. Temos com o Paraguai cooperação nos mais diferentes níveis, e eu gostaria de destacar, meu empresário chanceler, a cooperação que nós temos no combate aos crimes transnacionais. Nós compartilhamos a visão de que a cooperação em segurança deve ser prioridade no contexto da nossa coordenação bilateral. Passamos em revista algumas questões relativas ao Mercosul, o chanceler Luiz Aga e eu conversamos a respeito do acordo automotivo que estamos começando a discutir entre nós. Nós tratamos também de algumas questões de interesse mais comercial em alguns setores, tratamos de projetos de integração física entre os nossos países, a segunda ponte e a terceira ponte, que vai unir ainda mais o Brasil ao Paraguai, com especial ênfase e interesse para os estados do centro-oeste brasileiro. E agora há pouco nós firmamos um acordo relativo às localidades fronteiristas. É um acordo que visa sobretudo a facilitar a vida dos nossos cidadãos que vivem, trabalham, moram, produzem, numa ponteira que é muito viva, o que é um ponto importante de articulação entre os dois povos, os contatos entre os dois povos. As cláusulas desse acordo permitem facilitar a vida das pessoas que trafegam de um lado para o outro, com um regime jurídico que facilite esta, não apenas a locomoção, mas também a comunicação, o emprego e a comunicação, o emprego e a comunidade desses pessoas, que são os principais embaixadores da amizade entre o Brasil e o Paraguai. Então, cada um dos áreas seja muito evidente para o Brasil, esta é a sua casa, você será sempre defendido com braços abertos. Obrigado. Neste momento, para uso da palavra, o Ministro de Relações Exteriores da República do Paraguai, Embaixador Eladio Loizaga. Obrigado, apreciado Canciller e amigo Don Aluísio Núñez, senhores embaixadores, senhoras e senhores. Em primeiro termino, tenho que expressar ao Sr. Presidente Temer através do seu. meu especial agradecimento por esta alta distinção que esta manhã me sorprende, senhor Canciller, com a Ordem do Cruzeiro do Sul. Quisiera expressar que esta condecoração, mais que nada, é um compromisso mais em profundizar nas já excelentes relações que existem entre o Paraguai e a República Federativa do Brasil. Não posso deixar de señalar que, desde que tivemos a primeira reunião com o Canciller Aluísio, temos gerado uma empatia muito rápida, puesto que compartilhamos valores e princípios, não só desde um ponto de vista das duas repúblicas, mas desde um ponto de vista da vivenção pessoal em que se faz a democracia, ao Estado de Derecho e aos Derechos Humanos. Hoje é um dia muito especial, porque esta condecoração, a recebo em nome do governo do Paraguai e do povo do Paraguai, por a constante demonstração de amistade e solidaried que permanente recebi. O Canciller Aluísio Nunes, a destacado o nível de relacionamento que temos hoje. E esta visita a Brasilia, le quero señalar que me sinto com a minha casa, Canciller, por a hospitalidade, por o cariño e a cordialidade com que permanente nos recebe e nos recebe, e nos recebe, nos recebe e nos recebe, nos recebe, nos recebe e nos recebe, e, em especial, durante a última visita que realizara o presidente Cártes a Brasilia. Hemos dado, hemos pasado una agenda, revisado a agenda bilateral, por um lado, como nos señalaram, em todo o que faz a interconexão de infraestrutura entre Paraguai e Brasil. Hemos repasado temas que fazem ao Mercosur. Paraguai assumirá aqui em Brasilia, no próximo 21, a presidência pro tempo, por os próximos seis meses, e temos uma vara alta que temos que seguir, Canciller, porque o trabalho que há realizado o Brasil em esses seis meses tem uma dinâmica muito especial em tudo o que implica a presença na agenda internacional do Mercosur, e, especialmente, no acordo que esperamos concluir a fim de ano com a União Europeia, um acordo que tem que refletir um recíproco reconhecimento de benefícios e, por sobre todo, benefícios para nossos conciudadanos. En o que faz ao acordo que acabamos de suscribir sobre localidades fronterizas vinculadas, este é um passo importante que o fazemos, Canciller, puesto que compartimos 1.300 quilômetros de frontera. e, hoje, as frontera já não se constituiu em um meio de separação de dois países, mas que, muito pelo contrário, se constituiu em um elemento de integração, um elemento que coadjuve ao desenvolvimento de nossos países. e o Paraguai considera a Nesua Brasil como um socio estratégico em seu desenvolvimento, um socio em que não busca competir, mas que busca complementar-se através de polos de desenvolvimento, através da cadena de valor que hoje temos gerado por a presença de investimentos brasileiros em Paraguai que ajudam também ao desenvolvimento de uma região de nosso país e, por sobre todo, a geração de emprego em luta que temos contra a pobreza. Também quisiera señalar a grande coincidência que temos no âmbito multilateral e, por sobre todo, a preocupação comum que temos com a situação que vive a hermana República de Venezuela, em que esperamos e auguramos que a solução venga por a vía democrática, por a vía pacífica e que, muito pronto, Venezuela se reincorpore ao grupo de países, à sociedade internacional que respeita o Estado de Direito, respeita a liberdade de expressão e respeita a si mesmo a liberdade de movimento de todos os nossos nacionais. Canciller, quisiera novamente retirar-lhe meus agradecimentos ao Presidente Temer, a você por esta alta distinção, que não faz mais que comprometer meu continuo acercamento e trabalho para respeitar cada vez mais as relações entre o Paraguai e o Brasil. E, sobretudo, está a señalar que em Paraguai existe uma grande colônia brasileira que está no campo, que está na zona rural e que contribuiu enormemente ao desenvolvimento de um dos produtos, hoje em dia, também principal em nosso país, qual é a soja. E essa integração que houve entre paraguaios e brasileiros que há de terceira e quarta generação, está demonstrada que muitos de eles estão ocupando cargos em âmbito da comunidade onde vivem como alcaldes e isso faz que essa integração tenha sido certa e real. Muito obrigado, Canciller, e vou repetir que estou em minha casa. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.